E olha só, agentes penitenciários e familiares de detentos comprovam produtos, compravam aliás produtos vencidos em mercearia que funciona dentro do maior presídio do Estado. Quem traz os detalhes é o repórter Giovanni Asara. A fiscalização ocorreu a pedido da diretoria da penitenciária Odenir Guimarães. Os agentes do PROCON de Goiás verificaram diversos produtos da única mercearia autorizada a funcionar no presídio, que atende aos agentes prisionais e também aos detentos e familiares. Foi analisado desde como a mercadoria estava armazenada até a validade. E foram encontrados diversos produtos vencidos. O prazo de validade dessas salsichas venceu no último dia 22 de julho, do queijo provolone no dia 7 de agosto. O refrigerante venceu no último dia 10. Ao todo, foram 18 quilos de mercadorias impróprias para o consumo, apreendidas, inclusive carnes. A mercearia e lanchonete opera no presídio desde dezembro de 2017, após vencer uma licitação. A empresa foi autuada. A responsável pelo local também foi notificada pela falta do exemplar do Código de Defesa do Consumidor e também pela falta de cartazes, indicando a lei do troco e o telefone diz que denúncia do PROCON. É importante destacar que se você, consumidor, perceber alguma irregularidade sobre produtos ou algum estabelecimento comercial, pode fazer uma denúncia no PROCON, através do telefone 151. Que coisa, né? Vidas em risco aí por conta dessa situação, né? Alimentos consumidos com o prazo de validade vencido. E o PROCON recebeu uma denúncia e por isso foi investigar essa situação. O superintendente do órgão está aqui para falar conosco agora, o Wellington de Bessa. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Jalmir. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Jornal do Meio Dia. É uma situação grave, né, superintendente? Porque o risco que todo mundo está correndo consumindo esses produtos vencidos, né? Exatamente, Jalmir. Hoje tem sido uma tônica nessas fiscalizações em estabelecimentos comerciais, em bares, restaurantes e supermercados, os alimentos impróprios para o consumo. Então, nós intensificamos a fiscalização nesse sentido a partir agora do mês de julho, intensificamos nos interiores, aqui em Goiânia. E essa foi uma situação muito singular que nós recebemos um ofício, né, da POG, requerendo uma fiscalização. E ao fazer essa fiscalização, nós encontramos diversas irregularidades. Então, principalmente no que diz respeito a alimentos vencidos, alimentos sem a identificação. Então, nós encontramos queijo, por exemplo, sem identificação de data, de validade, né? Bem como a origem desse produto. Isso aí funciona dentro do presídio? Exatamente. Não foi fechado, não? É uma mercearia que funciona dentro do complexo. É uma concessionária, ela aluga aquele espaço mediante um processo licitatório. Nós encontramos esses produtos. Dentro da atribuição do PROCON Goiás, nós encontramos esses produtos impróprios, lavramos o alto de infração. Nós notificamos ainda por descumprimentos a lei de defesa do consumidor, em razão da ausência de cartazes indicando lei de troco, 151, falta de exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Mas, sem dúvida, as infrações mais graves diz respeito a esses produtos impróprios que estavam sendo comercializados. Não é porque está dentro do presídio que pode uma situação dessa de forma nenhuma, né? Pelo contrário. Até por se tratar de único estabelecimento, aquele local, considerando que até os próprios consumidores ali não tem outra opção senão adquirir o produto naquele estabelecimento específico, que o tratamento deve ser um pouco ainda mais cauteloso. Então, essa foi a primeira fiscalização. Nós iremos acompanhar a regularidade, a regularização dessa questão específica. Provavelmente, teremos outras fiscalizações e outras visitas nos próximos dias aí. Essa situação foi dentro do presídio, superintendente. Mas a gente já viu aqui várias situações de supermercados, bares, lanchonetes, inclusive de restaurantes e bares chiques e setores nobres aqui de Goiânia, vendendo também produtos fora do prazo de validade, estragados, vencidos. Como é que está esse trabalho em toda a cidade para poder evitar uma situação como essa? É muito bom pontuar isso. Nós intensificamos a partir de julho. Para vocês terem ideia, só na última semana de julho nós conseguimos apreender mais de 700 quilos. Então, no ano, já são mais de duas toneladas de produtos apreendidos e inutilizados. É importante ressaltar que esse produto, uma vez impróprio para o consumo, ele é descartado na presença do proprietário do estabelecimento, para que não possa voltar para a teleira. Então, só no final do mês de julho, na última semana, foram mais de 700 quilos. Nessa inspeção, especificamente, foram mais de 30 quilos de produtos impróprios para o consumo. Então, nós estamos se intensificando, restaurantes, bares. Então, seja bares pequenos, de pequeno porte, de grande porte, nós iremos sim fiscalizar em Goiânia e no interior. É a saúde pública que está em jogo. Para a gente encerrar, superintendente, de que forma que o nosso telespectador, que é a população, pode ajudar o PROCON nesse trabalho? Denunciando? Exatamente. O PROCON vai estar muito atento a essa questão. É uma questão de saúde pública, como você disse. Hoje, nós temos fiscalizações programadas e mediante denúncia. Mas o nosso melhor fiscal é o consumidor, porque ele tem acesso a todos os estabelecimentos, havendo alguma irregularidade, muita atenção com data de validade de produto, embalagem violada, produto deteriorado. Encontrando, diz que 151, que é o telefone do PROCON, ou faça uma denúncia via proconweb.ssp.go.gov.br. Então, o PROCON, a Secretaria de Segurança Pública, o Governo do Estado, está muito preocupado com essa questão dos consumidores. Todos nós. Muito obrigado, superintendente. Eu que agradeço. Estou vindo aqui e o esclarecimento. Boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.